Rebeca Andrade é prata no individual geral de ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A atleta do Flamengo já havia garantido um bronze por equipes na véspera. Ao todo, já são quatro medalhas olímpicas, somando ouro no salto e a prata no individual geral em Tóquio 2020. Rebeca se tornou a mulher com mais medalhas da história do Brasil. E a coleção pode aumentar ainda em Paris. A ginasta está classificada para as finais do salto, trave e solo. O sonho do ouro segue vivo e a expectativa é de novos recordes.